Piscina, o que antes era um buraco retangular no seu jardim com azulejo azul, piscina, hoje é um dos lugares que a gente mais pode brincar com a criatividade e explorar formas, texturas, profundidades e usos. É sobre isso que a gente vai falar hoje, vamos explorar diversos tipos de revestimentos e estruturas de piscina pra você poder ter conteúdo pra você pensar na sua própria. E se você gosta desse tipo de vídeo, se a gente te ajuda, por favor, deixa o seu like aqui embaixo pro YouTube entender que você gosta e assim te entregar mais sobre o assunto. Vamos começar pelo mais simples, o azulejo 20x20. Antes, como eu falei, só tinha esse tom de azul piscina, hoje a gente tem azul mais escuro, azuis mais claros, a gente tem vermelhos, verdes, amarelos, Tudo isso graças aos fabricantes que conseguiram cativar a nossa imaginação e fugir desse básico. E a gente não pode falar desse revestimento sem falar da Decor Tiles. Eles são os nossos queridinhos hoje, com essas texturas e tons que por vezes lembram aquele mar azul turquesa maravilhoso. Ou se você gosta daquelas piscinas naturais, tem também aqueles tons mais verdes. E isso a gente tá falando só dos principais, né, o que mais tá se usando hoje em dia. Esse revestimento desse tamanho é fácil de instalar, não requer muita mão de obra. O problema dele é que ele foi feito pra piscinas mais retangulares, com cantos mais vivos, sem arredondamentos, porque você não consegue fazer curvas com essas peças maiores. E aí, pra gente resolver esse problema de piscinas em formatos mais orgânicos, a gente tem o pastilhão, que é o azulejo só que dividido em 4, ou seja, 10x10. Dessa forma, a gente consegue cobrir superfícies muito mais orgânicas, curvas, né, excelentes pra aquelas piscinas circulares, ou pra aquelas piscinas em forma de lagos naturais. Claro, mantendo as paredes retas, né, na vertical. E a variedade que a gente tem de texturas e tons pra esse pastilhão acompanham basicamente os mesmos que a gente tem do azulejo, ou seja, essa infinidade de modelos. A gente gosta especialmente desse formato pra aquelas piscinas um pouco menores. Ali até 4, 5, 6 metros, a gente consegue um ar de delicadeza maior. Já quando a gente tá falando daquelas piscinas enormes, como é a piscina da Plano, a gente gosta dos azulejos 20x20 mesmo, que eles cobram uma superfície, se maior, reduz a quantidade de rejunte, e na piscina, quanto menos rejunte, menos cantinho. Pra ficar tendo que retocar ele com os anos. Falando na Plano, a gente podia deixar aquela dica pro pessoal daquele teste que a gente fez pra ver os tons da piscina. Ah, sim, isso foi muito legal. Quando a piscina ficou pronta, a gente aproveitou que ela tava com um pouco de água dentro e colocou, levou algumas amostras lá pra poder ver como elas se saiam debaixo da água, porque isso muda bastante a percepção. E aí, pra resolver esse problema de rejuntes, pra quem gosta de um revestimento completamente interiço, surgiram as piscinas de vinil. Sinceramente, a gente não gosta muito, porque a manutenção dela é um pouco complicada, é muito especializada, e a durabilidade dela é relativamente baixa, versus o custo que ela tem. Mas, vamos lá, vamos falar sobre ela pra você colocar na balança. Ele é um revestimento inteiro, que é soldado, colado ali dentro da piscina, e aí a gente cria basicamente uma película em volta dela toda. Ela é extremamente rápida de ser feita, mas tem alguns detalhezinhos que você precisa tomar cuidado. Por exemplo, os cantos todos da piscina, que no pastilhão e na do leite precisam ser cantos bem vivos, no vinil a gente já precisa de um raio maior, na faixa dos 10 cm, pro vinil poder colar direitinho. Se esse raio não for feito, vai ficar uma bolha de ar ali, e aí é um excelente lugar pra formar um furo, e vai fazer a água da sua piscina ir embora. A grande vantagem dele é que ele é ao mesmo tempo revestimento e intermeabilização, então a gente pula uma etapa da construção, adiantando-se em pouco processo. E aí, sobre a durabilidade, os fabricantes normalmente falam que ele dura uns 10 ou 15 anos, o que não é quase nada quando a gente compara com uma piscina de azulejo. Que, se for bem feita, claro, com retoque no rejunte, ou algum vazamento no encanamento que dê, mas isso daí também vai estar propenso a acontecer na piscina de vinil, porque o encanamento das duas é praticamente o mesmo, né? Então a gente tem algumas peculiaridades do vinil, que por isso a gente não gosta e a gente não recomenda. Esses três tipos de revestimento foram feitos pra revestir uma piscina de alvenaria ou de concreto moldado num local. Assim como são feitas vigas e pilares das casas, a gente também faz a forma, né, e concreta aquilo tudo ali com muito ferro e com muito concreto. E no caso da alvenaria, é quando a gente faz a piscina com blocos de concreto, ou canaletas, enfim, tem muitas formas diferentes de fazer. A gente gosta de fazer de concreto, geralmente é mais seguro, mas a gente vai fazer um vídeo específico falando sobre estruturas de piscina pra cada um desses revestimentos. Mas, indariavelmente, se você vai fazer de azulejo, pastilhão ou vinil, você vai precisar passar por essa fase que demora bastante, que é de execução da estrutura da piscina. Se você não quiser, você pode ir pro nosso quarto tipo, que são as piscinas de fibra. As duas grandes vantagens da piscina de fibra são o preço, que ela é muito mais econômica do que uma piscina de alvenaria, e a velocidade de execução. Basicamente, se cava um buraco, joga uma camada de argamassa ali embaixo e coloca a piscina em terra e tá pronta. Ela em uma semana a gente executa. Mas tem uma coisa muito importante que você precisa fazer na hora de executar uma piscina de fibra, que eu também vou falar no vídeo sobre estrutura de piscina. Vai sair logo depois desse daqui, então se inscreve no canal pra você não perder, tá bom? A piscina de fibra, apesar de ter uma certa aura de coisa barata ou sem qualidade, hoje a gente já tem fabricantes produzindo piscinas de excelente qualidade, inclusive algumas que são pastilhadas. Então não fica com aquele ar de piscina barata, sem esmelo, sem cuidado. E sobre as cores dela, a gente também tem uma gama muito grande. Claro, vocês com certeza já viram aquelas piscinas azuis, ou as brancas que estão sendo mais usadas ultimamente, mas você também pode encomendar a sua própria cor com o fabricante. Isso é muito legal. Mas as possibilidades de personalização desse tipo de piscina são muito restritas, elas não chegam aos pés de uma piscina feita de alvenaria. Porque você sempre vai ficar restrito aos modelos que o fabricante já tem, seja retangular, uma circular, uma em formato de feijão, né, quem nunca viu. E é claro, se você quiser uma piscina grande com 20 metros de comprimento e 3 metros de profundidade, como é a piscina da plana, obviamente você não vai poder fazer de fibra. Não tem como, os fabricantes não vão fazer pra você. E aí entram outras coisas mais diferentes, né, fazer uma hidro, fazer uma borda infinita. Isso tudo restringe muito o design das piscinas. E é por isso que a gente quase nunca usa esse tipo de piscina. E aí um pouquinho sobre a manutenção dela, a durabilidade. É uma pintura que vai estar debaixo do sol, debaixo da água com cloro, então ela tem uma vida útil aí de uns 10 anos antes dela precisar de uma repintura, assim. Dá pra pintar aquela piscina que tá meio velha, que tá meio sofrida, né, você consegue fazer uma reforma nela e fazer ela voltar aos tempos áureos. Não fica a mesma coisa, mas ainda assim é melhor, porque você tem que colocar uma nova ou ficar convivendo com aquele negócio velho no seu quintal, né. Mas se você gosta daquela textura uniforme, sem rejuntes, né, bem clean que as piscinas de fibra tem e as piscinas de menino também possibilitam, a gente tem a possibilidade de fazer as piscinas pintadas. Quem já foi em parque aquático, e todo mundo acha que já foi em parque aquático, já reparou que as piscinas são de concreto, né, são piscinas de almanaria, afinal de contas elas têm um formato muito personalizado, né, pra atender aquele público que quer experiências diferentes, né, Então cada formato, cada profundidade de piscina vai trazer uma atmosfera, uma experiência divertida, diferente pra quem tá dentro delas. Elas são pintadas, né, tem tintas específicas pra isso, inclusive é o mesmo revestimento que se usa em piscinas de navio, vocês sabiam disso? Inclusive eles muito, muito frequentemente estão lá, esvaziando a piscina e dando um retoque da pintura dela em um lugar ou outro, afinal de contas eles ainda usam água salgada nas piscinas, né, então a durabilidade dessa pintura pra eles cai no caso. Esse é um revestimento sensacional, porque ele tem um custo muito baixo e permite você executar a piscina com uma velocidade muito grande. É claro que você, pra usar ele, precisa impermeabilizar a piscina de uma forma muito bem feita, e ele vai ter uma manutenção também muito frequente. E aí, nesse caso, não tem jeito, você tem que fazer a piscina inteira, jogar aquela água inteira fora, repintar a piscina e encher de novo. De qualquer maneira, é um custo mais a longo prazo, que você pode absorver. E olha só que legal, assim como pinturas que a gente faz aqueles murais em paredes, você também pode fazer as mesmas coisas no fundo da sua piscina, dando um ar ainda mais ousado pra ela. Esse tipo de revestimento que cobre qualquer superfície, começa a dar possibilidades que nenhum outro permitiu até agora. Seja o azulejo, seja o vinil, a gente pode fazer uma piscina com as laterais, com o formato um pouco mais orgânico. Mas a gente não pode fazer, por exemplo, prainhas que vão afundando, laterais inclinadas, como piscinas realmente orgânicas. Então a gente começa a poder brincar pra valer com o formato da piscina. Inclusive não é à toa que piscinas de clube são tão legais. Eles têm piscinas de onda, eles têm piscinas que começam rasinho e depois vão afundando, quase como um lago normal, natural. E essas formas mais orgânicas de piscina, além de combinarem muito bem com as pinturas pra piscina, também permitem a gente fazer piscinas com revestimentos mais orgânicos, como pedras naturais. Imagina só, você ter uma piscina com formato de lago, aquela borda toda trabalhada no meio do seu gramado com aquelas pedras de rio. Isso é muito legal. Inclusive tem muitas piscinas que têm tratamentos naturais, né? Aquelas que a água passa, bombeada, é claro, por um circuito de plantas e volta pra piscina. E assim a gente não precisa usar nem clube. Nunca fizemos uma piscina dessa, mas achamos muito legal a ideia. Outro revestimento bem legal pras piscinas orgânicas são as piscinas de areia, né? Sim, com certeza. Esse revestimento é um dos que a gente considera mais legal. Ele é feito com uma mistura de areia e resina e foi feito para essas piscinas em formatos orgânicos. Quando você olha ele de fora, ele de fato imita a textura da areia da praia, imita a cor dela. A única diferença é que ele não é mole. Ele é duro, ele é rígido, né? Como as pinturas Fouget, que a gente tem muito hoje em dia usado. O Fouget que inclusive usam muito no deck das piscinas. Ah, sim. Se fizeram de azulejo mesmo. Sim, ele é uma opção excelente. Ele não esquenta muito, ele tem uma manutenção baixa, ele tem uma facilidade de implementação grande. E traz um certo ar de exclusividade, de autenticidade. Porque você também consegue fazer desenhos diferentes com ele. E não é um revestimento muito mainstream, digamos assim. Esse revestimento de areia é o que mais se equilibra na sensação, nessa atmosfera de natureza com as pedras naturais. É um revestimento lindo. Tanto difícil de ser implementado. Tem pouquíssimos fabricantes hoje aqui no Brasil. São pouquíssimos mesmo. Acho que são dois ou três. E você precisa encomendar com muito tempo. Você precisa produzir a sua piscina, né? A estrutura da piscina. Pra receber esse tipo de revestimento. Aí já deixa de ser aquela piscina quadrada. Ela não pode ser quadrada. Ela tem que ser toda orgânica. E aí a gente entra no tipo de estrutura que é muito feita em piscinas lá nos Estados Unidos. Quando você cava o formato da piscina no terreno. Vem com aquela malha de concreto. Projeta concreto. Pra aí sim receber esse tipo de revestimento. Que também casa muito bem com as pinturas, tá? Só pra deixar bem claro aqui. Que não é só com o... Esse revestimento caríssimo de areia que você pode usar. Se você quiser você também pode usar com as pinturas. Fica muito legal mesmo. E a gente apesar de nunca ter usado. A gente já orçou. Já estudou bastante sobre ela. E a gente vai deixar o contato deles lá de São Paulo. Da piscina de areia. Pra se vocês quiserem entrar em contato com eles. Eles vão te explicar da melhor forma possível. Muito melhor do que eu. Sobre como funciona. Como usar. Tá bom? E as vantagens que ela tem. Eu vou deixar o contato aqui na descrição. Tá? Então vamos continuar. Por último. Os revestimentos menos... Me estranho. Pra usar a palavra que eu usei ainda agora. Lembrei dela e gostei. São os porcelanatos. Hoje a gente já tem porcelanatos. De grandes formatos. 60x60. 80x80. Um por um. Que a gente pode usar dentro das piscinas. Fazendo par. Granitos. Que é outra possibilidade de revestimento grande. Só que hoje com o custo por metro quadrado dele. Se tornou proibitivo. Então dessa forma. A gente consegue ter uma gama de possibilidades a mais. Pra fazer a piscina de uma forma que ninguém nunca fez. Por exemplo. A gente na piscina da casa Pinhos. A gente revestiu todas as paredes. Com um porcelanato preto. Piano. 60x60. Brilhante. E o fundo dela. A gente colocou um azul turquesa. Não me lembro se era da Decor Tiles. Mas que trazia um brilho. Um contraste. Quando o sol batia. Lá no fundo. No meio daquelas paredes. Todas pretas. Que fazia o fundo reluzir com nenhuma outra. Mas é claro. Se porcelanatos de grandes formatos. Já são difíceis de se instalar no piso. Na piscina. A tensão precisa ser redobrada. Porque como vai ter muita pressão da água. Se ficar algum buraquinho. Ou alguma bolha. Ele pode se intrincar. E ali pode ser. Um lugar. Pra dar infiltração. Pra facilitar a infiltração. Ou pra soltar aquela grande peça. Dali de dentro. Mas as vantagens que eles trazem. Com certeza. Compensam esse trabalho. Essa tensão extra. Inclusive porque a quantidade de rejuntos. Fica. Ínfima. Até mesmo aqueles porcelanatos. De grandes formatos. Mais de dois metros. Que se chamam de lastras. Hoje já tem. Alguns formatos. Que podem ser aplicados. Nessa piscina. E aí complementando. Eu não sabia. Que tinha esses formatos gigantescos. Que pudessem ser aplicados. Em piscinas. Mas. Eles tem texturas. Únicas. Que imitam granitos. Que imitam mármores. Que não podem ser usados. Dentro da piscina. Por causa do cloro. Que você. Jamais poderia usar. Simplesmente. Porque seria caríssimo. Né. E aí. Com eles. A gente consegue. Reduzir o custo de. Três. Quatro mil reais. Um metro quadrado. De um mármore. Importado. Para algumas centenas de reais. De um porcelanato desse. E você viu. Aquela peça gigantesca. No fundo. Eu acho. É mais fácil de limpar também. Sim. É muito mais fácil de limpar. A gente não tem rejunte. Vai ficar tudo extremamente liso. Do que uma pedra natural também. Sim. Com certeza. Ah. Pedras naturais. Acabei de esquecendo de falar. Da desvantagem da pedra natural. Ela é um pesadelo. Você precisa entrar na piscina. Com uma escovinha. Praticamente toda semana. Para poder escovar os cantinhos. Para tirar aquele limbo. Ticar aquele músculo. Que começa a crescer na pedra. Invalidávelmente. Uma grande vantagem. Das pedras naturais mesmo. É o toque. A questão de ela. Te deixar mais. Estabilizado. Dentro da piscina. E não ser escorregadinha. É uma grande vantagem. Da pedra natural. Essa importância que a gente tem. Do toque. Ela é muito mais aprimorada. Quando a gente usa. Um porcelanato polido. Dentro da piscina. Cada um desses materiais. Tem suas vantagens. Tem suas desvantagens. Vão trazer uma atmosfera. Mais dinâmica. Ou mais confortável. Ou vão trazer. Mais aconchego. Para você. E para a sua família. Para os seus amigos. Então. Quando você começar a pensar. Em fazer uma piscina. Na sua casa. Uma das primeiras perguntas. Que você deve fazer. Qual tipo. Como. Qual atmosfera. Eu quero para a minha piscina. Eu quero nadar. Eu quero brincar. Com os meus amigos. É para os meus filhos pequenos. Brincarem. Eu quero. Algo que me remeta. Muito. A natureza. Tudo isso. É possível. Hoje. Graças a essa variedade. Incrível. De formatos. Revestimentos. Estruturas de piscina. Então. Se você gostou desse vídeo. Se a gente te mostrou. Alguma possibilidade nova. Que você nunca tinha visto. Por favor. Comenta aqui embaixo. O que você nunca tinha visto. O que você mais gostou. A gente realmente gosta de saber. O que vocês descobriram. Para saber como a gente pode ajudar mais aqui. Então. Se inscreve no canal. Para o YouTube entender. Que você gosta desse tipo de conteúdo. E te entregar mais sobre isso. E. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.